Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou indo hoje comprar a minha carne do mês. Está chovando, olha, tudo molhado, aquele tempinho que eu amo. E eu vou gravar um pouquinho lá para vocês, vou ver se eu consigo, se o mercado não estiver muito cheio. Eu estou com o carrinho aqui, olha, é no mercado aqui perto da minha casa. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho para vocês, quando eu cheguei em casa eu mostro tudo que eu comprei e dou valor, tá? Então, vamos lá comigo. Tchau, tchau. 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 Pronto pessoal, acabei aqui, agora eu vou para o caixa. Chega lá eu mostro tudo para vocês, tá? Pessoal, então eu cheguei em casa, já coloquei tudo aqui em cima da mesa e eu vou mostrar para vocês agora o que eu comprei, tá? Vou dar o valor aí para vocês, quanto que custou cada coisa aqui, cada carne, o que eu comprei, a quantidade que eu comprei. Eu gravei um pouquinho lá no mercado para mostrar mais ou menos a vocês lá um pouquinho dos valores, os preços lá pendurados, para vocês acompanharem um pouquinho, ver como que é aqui, né? Como é que fica as carnes lá. Tem gente que eu amo gente assistir esses vídeos, né? Então eu gosto também de gravar. Então agora vamos comparar aí, quanto que está o valor aqui na cidade de vocês, no final vocês deixam aí para mim, então eu vou passar aqui tudinho para vocês, tá? Eu tenho aqui esse filé de peito de frango, gente, subiu muito, tudo caro, né? Sempre a gente fala a mesma coisa, mas uma bandejinha dessa aqui, ó, poxa, a gente pagava tão em conta. Eu mostrei lá para vocês quanto que está o saco com aqueles filézinhos, 18 e pouco, gente, quase 20 reais o negócio que a gente comprar por 10, por 12 reais. Então o mais em conta de filé de frango, de peito, é esse aqui, ó, essa bandeja aqui da Sadia que estava 15,98, 16 reais. Quando ela, sem ser da bandeja assim, está mais em conta, eu compro separado assim, que a gente pega lá, só num saquinho assim e coloca. Mas o mais em conta estava esse aqui, então eu comprei aqui, ó, três bandejas, faço a milanesa, faço o estrogonofe, então eu comprei três bandejas de filé de peito de frango sem osso, filé, né? 16 reais. Coxa e sobrecoxa, olha, 7,68 quilos, eu tô olhando aqui, gente, mas acho que não precisa de flash, não. 7,68 quilos, aqui tenho 2,5 kg e poucas gramas, paguei 19,62 reais. Aí é que eu tenho outro saco aqui de coxa e sobrecoxa, a Ju gosta muito, por ela come todo dia, gente, isso aqui, peraí. Eu decidi acionar o flash, tá, pessoal? Então isso aqui deu uma rasgadinha aqui, mas dá pra ver, ó, 7,68, deu 2,9 kg e pouca, acho que é, 22,35 reais. A 100, abaixou um pouquinho, o A 100, ele tava chegando a 26 reais o quilo e agora deu uma abaixada, tá, 19,98 o quilo, eu mando moer, peço, né? Eu peço pra moer na hora, então aqui eu tenho 2 quilos que eu pedi, mas deu 2 quilos, 190 gramas, 43 reais, 76 centavos. Isso aqui eu divido, eu não guardo assim, não, gente, eu divido isso aqui pra quando pegar, pegar a porção certa de fazer. Então deu esse valor aí. Aqui eu tenho um peito de frango com osso, que eu não esqueci, gente, quanto que tava o quilo, mas eu acho que apareceu aí no vídeo. E esse aqui tá sendo preço aqui, ó, perdi aqui. Mas eu vou dar o valor total, vai estar incluído, tá? Eu compro assim, porque às vezes eu faço lancha e já tenho um peito separado sem precisar de pegar o filé aqui. Aí linguiça, gente, toscana, essa marca aqui é muito boa, frimeza, olha, tava 15,90, às vezes tá 13 e pouco, hoje tá um pouquinho mais caro. Então, 15,90 o quilo, é aquela de linguiça que faz churrasco, olha, eu divido também aqui o que eu faço com macarrão, eu faço fritinha, eu faço com batata no forno. Então eu comprei 1,530 gramas, deu 24 reais e 33 centavos. Aqui eu tenho só uma linguiça calabresa, porque eu comprei, essa semana eu fui lá e eu comprei linguiça calabresa. Então eu comprei só uma mesmo pra inteirar. E tava o mesmo preço do dia que eu comprei, isso aqui não tava mais em conta, não, gente, 22 reais, 22 reais e 22 reais e 29 centavos. Uma só deu 170 e pouco de grama, uma linguiça calabresa, gente, 4 reais e 2 centavos dessa dia. Aí aqui, gente, salsicha, deu uma baixadinha na salsicha perdidão, que é a melhor, né, na minha opinião, a melhor que tem. Mas eu não tava nem comprando, tava bem, quase 20 reais o quilo. Pessoal, hoje estava 10,99 o quilo, olha, isso aqui é mais fazer cachorro-quente que eu compro. E deu 11 reais e 87 centavos, deu 1 quilo e 80 gramas. Aí eu comprei uma coisa que eu amo, ai, gente, eu gosto muito, mas não faço sempre, porque não pode até comer sempre cada gordura. Mas hoje eu não resisti, gente, que é toicinho, ó, pra fazer um torresminho. O flash tá até atrapalhando. Tava 11,90 o quilo do toicinho. Aqui deu 1,35 gramas, paguei 12 reais e 32 centavos. Foi um pouco difícil de achar com um pouquinho de carne, mas eu consegui, olha. Tá vendo um pouquinho de carne no meio? Eu gosto assim, né? Então, pessoal, no outro mercado aqui do bairro que tava em promoção hoje também, o quilo desse toicinho tava 18,90 o quilo. Quase o preço do assém. Então, aqui tava 11,90, eu comprei aqui, deu 1 quilo e mais um pouquinho, 12 reais e 32. Eu amo torresminho, gente. Então, eu vou fazer um torresminho, é feijão, farinha e arroz. Precisa de mais nada. Eu amo. E eu comprei hambúrguer. Só que esse hambúrguer aqui, gente, não foi hoje que eu comprei. Tá? Eu comprei esse hambúrguer aqui ontem, mas faz parte da minha carne. Então, eu incluí aqui no valor. Eu já joguei a caixa fora. É Texaburguer. Ele é muito bom, gente. Esse hambúrguer aqui, se eu não me engano, é da Seara, ó. Texaburguer da Seara. Não quer focar. Aqui, Seara. Paguei 30 reais, 29,99, numa caixa com 36 hambúrgueres desse. Então, gente, olha, é isso aí que vocês estão vendo. Eu ainda tenho no meu congelador alguma coisinha, porque na compra eu comprei alguma coisinha. Com isso aqui que eu comprei, gente, como sempre, né, é o que vai dar pro mês de novembro, porque o mês já começou, né, já estamos aí daqui a pouco indo pra segunda semana. E vou comprar ainda com meia de ovo, pra gente fazer aquela inteirazinha, porque eu também amo o ovinho frito. Às vezes eu deixo de comer uma carne assim, ó, pra comer um ovo, uma omelete, que eu chamo de fritada. E muito grato a Deus por conseguir comprar, né, mais esse mês. Vou passar o valor que eu já estava esquecendo. E tirando dessas carnes, gente, a única coisa que eu comprei foi esses dois salgadinhos aqui, ó. Tenho com o meu bebê aqui, gente, e comprei um desse aqui pra eu experimentar, que é de cebola e salsa, foi R$1,19 cada um. Tirando das carnes, foi só o que eu comprei. Aí, aqui, gente, ó, tem uma notinha aqui de R$172,43. R$3,42. Uma de R$16,45. Tá vendo? E eu incluí aqui o hambúrguer que eu falei pra vocês, tá bom? Então, juntando tudo isso, gente, o valor de tudo isso que vocês estão vendo aqui, deu R$230,67. Foi o total das compras de carne do mês de novembro. E vai dar pro mês. No nome de Jesus vai dar. Isso que vocês estão vendo aí. Sou muito grata a Deus. Mas esse mês consegui comprar as carnes, as compras. Se você gosta de vídeo de compra, eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Porque o vídeo das compras vai primeiro. Eu vou postar o vídeo das minhas compras hoje. Então, eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado o link do vídeo das minhas compras de supermercado. Se você tá vendo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui no canal, gosta de vídeo de compras, vai lá, clica no primeiro comentário aí depois que assistir esse vídeo. E assiste lá o vídeo de compra de supermercado pra vocês verem. Eu dou o valor de cada produto e no final eu dou o valor total das minhas compras também. Então, vai lá, deixa um like lá pra mim. Se puder assistir também os anúncios lá, vocês vão me ajudar muito. Tá bom, pessoal? Eu gosto sempre de dizer pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez que eu sou do Rio de Janeiro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha gratidão a Deus sempre. E o meu pedido, a minha oração é que vocês que estão vendo esse vídeo, venham conseguir também a cada dia colocar o alimento. Que Deus venha multiplicar na mesa de vocês o alimento e a saúde. na vida e na família de cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. Deixa um comentário aí pra mim dizendo o que vocês acharam, se tá mais em conta aqui, se na cidade de vocês é mais caro. Eu vou amar interagir com vocês. Meus amigos e minhas amigas queridos do meu canal, eu conto com carinho e com like de sempre. Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!